Eu sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, eu tenho dois livros infantis publicados pela Livreira Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler os Provérbios 15? A perversa quebranta o espírito, o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na tenda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. A disciplina rigorosa há para o que deixa a verida, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, o escarnecedor não ama aquele que repreende nem chegará para os sábios. O coração alegre afirmoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta da estutícia. Todos os dias o aflito são maus, mas o alegria no coração é banquete, contínuo, melhor, é o pouco, havendo temor no Senhor. Sou Lauren Scobar, Escritura